Que os containers marítimos são usados para transportar as mercadorias que a gente compra tanto como para transportar os grãos que o Brasil produz isso você já sabia, é claro mas um fato muito interessante sobre os containers talvez você ainda não saiba eles têm uma vida muito curta na área de transporte marítimo mas depois de serem descartados nessa área do transporte eles são usados para outras finalidades como na construção civil por exemplo existem muitas casas de container e o que eu vou mostrar para você hoje nesse vídeo é um fato muito interessante são as piscinas de container eu sou Clodomínio Valeiro e quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal hoje eu trago para vocês 50 ideias 50 modelos de piscinas feitas com container marítimo olha, é um vídeo muito bom porque é uma opção para quem quer fazer uma piscina rápido e eu vou te falar uma coisa ela é mais em conta, fica bem mais barata do que uma piscina de fibra de vidro e dura, olha, para a vida inteira porque é de metal, é de ferro, né? então já peço aí que você deixe um like para a gente nesse vídeo se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando sempre aí no canal e se for possível, seja membro do canal Clodomínio Valeiro também você vai estar dando uma força especial para a gente e vai ter aí os benefícios de quem é membro do canal, tá? você vai receber os vídeos em primeira mão você vai receber uma assessoria aí de imediato para construir a sua piscina caso você precisa de um orçamento ou de um acompanhamento aí durante todo o processo de construção da sua piscina, tá? sendo membro, você vai ter uma assessoria de imediato, tá? mas, então vamos lá vamos ver essas piscinas feitas com contêiner e se você está se perguntando como é feito o acabamento de uma piscina contêiner olha, tem diversas possibilidades você pode fazer o acabamento com fibra de vidro, né? vai ficar um pouco caro, um pouco mais difícil porque fazer a laminação não é fácil tem que ter aí uma mão de obra especializada mas é uma ótima opção você pode também fazer com vinil o acabamento em vinil é perfeito para esse tipo de piscina, né? piscina contêiner e não fica tão caro quanto o revestimento em fibra de vidro e tem o acabamento em pintura também você pode optar por pintar que vai ficar bem mais em conta mesmo e é mais fácil de fazer qualquer pessoa pode aplicar a pintura nessa piscina contêiner, tá? não fica mais fácil de fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto